Ae moçada, resistência dos tempos Videozinho de BMX pra quem pede Já vou logo avisando que eu não sei andar disso aqui Só gosto demais do esporte, entendeu? Vou tentar descer o guiche Ae moçada Wow Woo Vou tentar descer o guiche 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 Aí, ó Oi E agora Ah, aí, bora Bora Tem braço mais não Nossa senhora Tá bom demais por hoje É Chegar em casa é assim Cachorrada Olha lá, a monstra Desce aqui Vai Vem cá Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Tchau, tchau, tchau